Mostrar algumas situações, algumas situações que a pessoa que a gente chama leiga, ela pode fazer diante de uma situação de emergência, enquanto chega um resgate, enquanto chega um socorro mais preparado. Tem muitas coisas a ser feitas antes do pessoal do SAMU chegar, ou antes até de uma orientação médica chegar. Tem muitas coisas que vocês leigos não têm, vocês não são da área de saúde, mas vocês podem fazer, e é isso. A gente chama que o primeiro atendimento é que salva a vida. Não adianta ter no hospital, aqui ou em Salvador, ou em qualquer outro lugar do Brasil, o melhor especialista do mundo, o melhor médico do mundo, se não tiver um bom atendimento no primeiro momento. Aquela pessoa que detecta uma situação de emergência e que aciona um serviço. Só de você chegar e acionar um serviço de emergência, 192, bombeiro, resgate, vocês já estão iniciando em si o atendimento, que é diante daquele atendimento ali que vai gerar os outros. Então, se não tiver um bom primeiro atendimento, os outros vão ficar subsequentes e não vão resolver. A gente sempre fala que o melhor atendimento é aquele que é dado o primeiro, porque se não tiver o primeiro passo, os outros não chegam a ser dados. Então, a gente queria... Vou falar um pouco sobre o atendimento do SAMU, como é feito. E daí, então, a gente vai fazer uma demonstração. Foi dito até que a gente ia fazer uma situação de resgate, mas o que a gente do SAMU entende de resgate é retirar uma vítima de um capotamento que está encarcerado, que está dentro de um carro preso, ou que está embaixo de um carro, ou que está em uma situação de desabamento, uma casa que desabou, tem que retirá-la de dentro. E isso, na verdade, é um trabalho que é feito por uma equipe de resgate, que é o bombeiro. Bombeiro que faz essa extração de vítima de um carceramento de um carro, que tira de um descombro, de desabamento de algum imóvel. A gente, na verdade, do SAMU, o certo seria a gente só receber do bombeiro a vítima e dar o primeiro atendimento e conduzir até a unidade de saúde referência. Só que a gente sabe que a nossa realidade, quem mora distante, onde tem unidade de corpo de bombeiro, é difícil, é difícil a gente chegar em um capotamento, com um carro capotado, com vítima dentro, que a gente chama encarcerada, aquela que não pode sair de dentro. É difícil eu dizer assim, olha, aqui tem que ser o bombeiro para chegar para atirar. Provavelmente a gente vai ser lixado, né? Porque ninguém vai querer ver uma pessoa lá dentro presa, né? E vai querer saber que a gente não faz isso, mas a gente tem que saber atirar. De algum jeito a gente vai atirar. Vai atirar como? Da melhor maneira possível. Evitar que o dano, que o agravo que foi causado a ele, aumente. Ou então que a gente gere um agravo, né? Muitas vezes, hoje em dia, a pessoa capota um carro, está lá preso, mas não tem agravo nenhum. E o agravo é feito na hora da extração, na hora que as pessoas tiram aquela pessoa sem nenhum conhecimento técnico, entendeu? E a gente procura ter esse conhecimento técnico, que é para nessas horas, que a gente sabe que a gente mora, que a gente vive distante da unidade do bombeiro, de corpo de bombeiro, então a gente tem que, vai sobrar para a gente mesmo, né? A gente tem o auxílio da polícia militar que auxilia bastante nessa situação. Auxilia em quê? Auxilia em afastando o curioso, auxilia em orientando melhor a conduta que a vítima, que os populares devem ter antes de chegar o socorro, antes de chegar a viatura do SAMU, entendeu? Então, a gente conta também bastante com a polícia militar, que ajuda bastante nessa situação. Tem umas situações que a gente, que eu falo vocês, são leigos, vocês podem fazer, né? No caso de, tem manobra de engasso, de desengasso que é feito, isso poderia ser feito até em colégio, esse treinamento, que é para estender, né? Uma vez eu vi uma reportagem que uma criança viu um treinamento, viu? Não, a criança assistindo um desenho, teve uma situação de engasgo, e no desenho foi feita uma manobra que desengasgou, e a criança usou isso em casa e salvou, né? Salvou a vida de outro irmão que estava engasgado. Então, só para vocês verem, né? Que informação, e informação que é repetitiva ao extremo, ela ajuda, e ajuda bastante, entendeu? Então, a gente queria só, eu queria só falar um pouco mais, assim, sobre uma coisa que acomete muito aqui, em qualquer lugar, mas acometendo tem gente, que é a situação de convulsão. A gente tem muitas situações que as pessoas apresentam uma convulsão, ou convulsão por epilepsia, ou convulsão por algum trauma, né? Ou convulsão por algum estado emocional, mas é aquilo que desencadeia uma convulsão. Geralmente, criança tem muita convulsão, convulsão que a gente chama de convulsão febril, a temperatura aumenta demais, e as crianças, acho que até 4 anos, que tem esses episódios, esse episódio. Um pouco mais, com a idade mais avançada, geralmente é raro ter convulsões por febre, entendeu? Então, tem manobras que a gente deve fazer com a criança, com uma pessoa em geral, que está em crise convulsiva, né? Tem uma cultura que a gente ouve aqui, falando sobre que não pode pegar, não pode babar, se a baba pegar na pessoa, aquilo ali, a pessoa pega, começa a adquirir convulsão, entendeu? E isso é mito, isso já caiu por terra, isso não caiu mais no tempo de hoje, a gente ainda está pensando e agindo dessa forma, né? Tem situação que a pessoa dá uma convulsão, que começa, por algum motivo, obstruem as vias aéreas, tem uma que a gente chama de queda de língua, aquilo ali causa obstrução, é causa uma parada respiratória, provavelmente é uma parada cardíaca, e leva a óbito, né? Por ignorância, se a pessoa, um popular, estivesse do lado, fizesse uma simples manobra de lateralizar a cabeça, ou então, hiperestender a cabeça, para evitar a queda da língua, ou desobstruir as vias aéreas, salvaria aquela vida, e aguardaria a convulsão passar, que toda convulsão passa. Numa convulsão, ela é persistente. Você dá uma convulsão, passa cinco minutos ou três minutos, e depois a convulsão passa, entendeu? Então, essa coisa de também pegar uma pessoa convulsionando, botar dentro de um carro, e sair pela aí, atropelando todo mundo, até chegar no hospital, isso não resolve. Até porque, quando chegar no hospital, já passou, já parou, entendeu? Então, o que é que a gente pode fazer? Primeira coisa que eu sempre digo, manter a calma, ou tentar manter a calma, entendeu? Porque situação de estresse, que gera uma situação de descontrole, isso vai gerar uma outra situação, né? Uma vez aqui, eu me lembro, estava na situação, no plantão, eu e Danilo, aí tinha, só para ter uma ideia, tinha um curso, dando aqui na Câmara de Vereadores, um curso de primeiros socorros. E aí, nesse curso, tinha uma demonstração, por isso que é muito cuidado a gente fazer demonstração em via pública, isso pode gerar até um conflito depois social. Teve uma apresentação de alguma situação, e essa situação era uma situação de convulsão, onde um aluno que fazia parte do grupo de encenação, fez a situação de que estava convulsionando. Uma terceira pessoa que não estava do grupo, não pertencia a usar, não era aluno, ele não era aluno, acho que ele era membro da escola que estava apresentando o curso, viu, se desesperou, não entendeu, desceu isso aqui correndo, pegou o primeiro carro que passou aqui, e foram lá para a porta do SAMU, batendo e esmurrando, dizendo que tinha um rapaz que estava dando um infarto. Imagine, imagine que situação, né? E aí a gente tentou acalmar ele, que ele estava nervoso, mesmo assim eu entrei em contato com a central, vim até aqui, quando eu estou chegando aqui, já fui informado que não era aquilo, o rapaz se equivocou, e o rapaz ainda estava meio nervoso. E aí então, um membro do curso chegou e me disse, não, foi um mal entendido, a gente está fazendo um curso, de um treinamento de primeiros socorros, onde uma pessoa se exaltou, e aí veio pedir socorro, e o rapaz que estava, não sabia da situação, foi ir, foi procurar ajuda. Primeira coisa, vocês podem ligar, gente, é muito mais rápido, ligar do que chegar lá, entendeu? E o risco que esse rapaz teve de atropelar alguém, era muito grande, aí nesse caso eu tive que subir, né, e falar um pouco, isso que eu estou falando aqui agora, da manter a tranquilidade em situações dessas, porque quando você fica, você perde o controle emocional, você fica cego, surdo e mudo, você não fala, você só grita, você não escuta, e você não enxerga, e você não enxerga. Às vezes a solução está do seu lado ali, e você não consegue perceber. Então a primeira coisa que eu devo fazer, em diante da situação, é tranquilidade. Mas é possível porque não é você, mas tem que ter. Ah, mas é possível porque não é seu filho. Por ser seu filho, você tem ainda um outro dever maior, de não perder a calma. Porque se você perder a calma, você vai também perder seu filho. Se você for querer agredir, a pessoa que está no socorro, aquela pessoa vai se, vai se guardar de ajudar o seu filho. Isso vai piorar. Entendeu? Não fique pensando, se a gente chegar no hospital, quebrando tudo, batendo tudo, porque meu filho está morrendo, vai resolver, porque eu não vou. Não vai. A primeira coisa que eu devo fazer, é cuidar de mim. Se a pessoa está agredindo todo mundo, eu vou lá fazer o quê? Tomar um murro? Não vou. Eu vou procurar me guardar também. Entendeu? Então, diante de situações de desengasgo, a gente tem uma manobra, que se não me engano, se chama manobra de Hemelis, que é uma manobra que a gente faz uma pressão no abdômen da pessoa. Isso quando a gente identifica o engasgo. Você identificou que aquela pessoa está ficando com falta de ar, não consegue falar, começa a ficar com as faces roxas, que a gente chama de cianose na nossa profissão. Então, você detectou, ao invés de você sair correndo, a desesperado, não. Você, em primeiro lugar, vai acalmar a vítima. Tenta acalmar a vítima, tenta dizer que você vai ajudar, entendeu? E vá para trás da vítima. Entendeu? Vá para trás da vítima. Chega aqui, vou pedir uma... Janete aqui que vai fazer uma pequena demonstração que o Danilo vai fazer. Você vai para trás da vítima. A vítima está engasgada, está parando de respirar. A gente chama de apneia. Entendeu? Então, vai para trás da vítima. É assim mesmo que tem que fazer, gente. Não aproveitável da minha situação. Tenta fazer isso daqui. Tentou fazer alguma manobra, não respondeu. A vítima continua engasgada, você não vê que o tórax dela se expande. E aí você pode fazer outra coisa. Joga para trás. Para aqui. Coloca entre a cicatriz umbilical e o apêndice fóide, que é aquilo que a gente chama da espinhela. A gente coloca entre um e outro a mão fechada. Assim. Tem que estar assim, gente. Não é assim. É assim. E aí colocou nessa linha imaginária que é entre a cicatriz umbilical e o apêndice fóide. É. Famosa a boca de estômago. E aí a gente vai fazer uma pressão. Como é essa pressão? A gente vai chamar para dentro e para cima. Fazer tipo um Jota. Para dentro e para cima. Faz isso duas vezes, três vezes. Mas não faça com força não, pelo amor de Deus. A gente vai saber o que ela comeu há 30 minutos atrás. Eu não quero ver isso não. Você está entendendo? Então, gente, são coisas que vocês podem fazer. Eu posso fazer. Não precisa pegar uma pessoa engasgada e levar para o médico. Não vai chegar lá. Perda de tempo e perda de vida. Não vai chegar lá vivo. A cada um minuto de tempo sem respirar ou parado é 10% de vida. 2, 20%, 3, 5, 10. Se você passar de 5 minutos, você já vai ter uma lesão cerebral. Se você passar de 6 minutos, uma lesão cerebral maior. E por aí vai. Se chegar a 10 minutos, provavelmente um óbito. Morte cerebral, que não adianta mais nem você reanimar. Mesmo que você reanime, mas o cérebro vai estar morto. Não vai fazer nada. Você vai reanimar agora e vai parar daqui a pouco. Vai reanimar agora e vai parar daqui a pouco. Você está entendendo? Então, é importante que a gente saber essas manobras. Entendeu? Para a gente usar em casa, usar com o filho, usar com o marido, com a esposa, com o tio na rua. Entendeu? Então, tem que saber o mínimo. Mas para eu fazer tudo isso daí, se eu não tiver tranquilidade, entendeu? Autocontrole. Resolve de nada. Eu já vi pessoas que têm formação grande, bem graduado em situações de emergência e na hora perder o controle emocional e não fazer nada, ficar estático. Então, se eu tiver tudo isso e não tiver controle emocional, isso não vai me resolver nada. E associado a isso também, enquanto a pessoa está fazendo isso, o outro está pedindo para ligar. Ligue. Ligue para o serviço 9-2. Fale e vá fazendo alguma coisa. Faça algo que ajude. Entendeu? E tem no caso de convulsão, que foi pedido aqui pelos colegas, o que eu posso fazer para manter uma pessoa, para assistir uma pessoa em convulsão? Primeira coisa, eu não devo fazer muita coisa. A única coisa que eu posso fazer na situação de convulsão é afastar o que tiver por perto dessa vítima. Cadeira, eu saio empurrando com o pé, mesa, copo, garrafa, tudo, eu deixo espaço maior, a pessoa vai estar se batendo com movimentos involuntários e depois a gente mostra. E proteger, gente, o que é mais importante naquilo que a pessoa tem, que é a cabeça. Eu tenho que só segurar a cabeça, para a cabeça não ficar... a gente afasta todos os princípios do médico que estiver no local. Primeiro, gente, afasta, entendeu? E segundo, mantém a cabeça, segura a cabeça, protege a cabeça, entendeu? E terceiro, o que é que eu não devo fazer? Eu não devo prender o braço. Eu não posso fazer isso, não, eu não posso prender as pernas. Porque lembra que o movimento chama movimento involuntário. Ela vai fazer isso do mesmo jeito. Se você permanecer seguro, ela vai continuar fazendo. Você vai ter, no mínimo, uma fratura de ossos longos ou então as contraturas musculares grandes, vai fazer dores intensas depois que passar a convulsão. Então, o que é que eu posso fazer? É só isso. Depois que eu afastei e saí chutando tudo que tinha do lado, eu vi lá protegia a cervical. Passou essa crise, a pessoa vai estar desorientada, confusa, e ele está perguntando muita coisa, o que é que você teve, o que é que você tem. Quem já sabe que a pessoa teve a convulsão? Mas que diabos ficar perguntando? A pessoa fica desorientada. Quanto mais você pergunta, mas ela fica. Então, não pergunte nada. Entendeu? Se tiver muito ambiente de luz, procure desligar a luz. Mantenha um ambiente de luz no mais escuro possível. Então, mandando você ficar na escuridão, que você vai saber. mas diminuir o foco de luz, porque a luz, realmente luz intermitente, luz piscando, ela induz a outra convulsão. A gente sempre fala, luz de boate dá convulsão. Às vezes você entra em uma boate, você tem uma convulsão lá dentro, porque as luzes são intermitentes, então dá convulsão. A gente, quando vai atender uma vítima de convulsão, quer que eu diga para o primeiro colega condutor, desliga o giroflex. Não vai com o giroflex ligado, chega em um lugar desligado, que é para já ter esse cuidado também. Protegir isso daí, aí, quanta gente já ligou, Danilo, que é um cara sabido, já ligou, gente, liga aí o 92 aí, nunca foi alguém aqui. Por quê? Porque a gente tem que levar ela para tomar uma medicação. na verdade, porque não pode ter outra. E Danilo não sabe qual é o motivo que ela deu a convulsão, se foi uma queda que deu o PCE, se foi um aneurisma que rompeu, se foi um AVC hemorrágico, que é bem comum que deu, entendeu? E aí a gente vai botar essa vítima como, a gente chama de posição de, chama posição lateral de segurança. Uma posição lateral de segurança, né? Que é aqui assim, deixa eu ver. que a gente pega aqui assim, coloca essa mão aqui atrás, né? Faz mais ou menos esse movimento daqui. Entendeu? Esse, a pessoa ficar nessa posição aqui, ela não volta. Se você parar para analisar, a cabeça, ela continua com a hiper extensão e não tem como o bronco aspirar, porque está mais alto do que a região da cavidade oral. Essa infecção fica aqui, ela vai bazar e vai cair aqui no braço dela. A gente chama isso de posição lateral de segurança, né? Um chama posição de resgate, que quando chegar o resgate, vai pegar ela, vai desvirar ela e vai encaminhar até o hospital. Um chama no momento de posição lateral de segurança e outro se chama posição de resgate. Mas essa é uma questão de não ver para cura, isso vale mais para situações de situações não está com o melhor aqui. Situações de comum na área de saúde que são mais de segurança, de lateral. A opção pega que a barba, a barba da pessoa, a pessoa tem a epilepsia também, se tem que pegar uma camisa da pessoa e botar os avessos, tem que queimar, pelo amor de Deus. E dedo na boca, você pode colocar alguma coisa, um chumaço de pano, entendeu? Alguma coisa, a pessoa pode torcer a língua e aí a gente fala tem que desobstruir a língua. Eu acho que na verdade se você colocar ela em posição de segurança ela não vai precisar fazer isso. Porque na verdade o que a pessoa tem não é que a língua dobra, é a queda da língua. A língua cai toda para trás e obstrui a entrada do ar no pulmão. E isso vai causar parada respiratória, por algum minuto a parada respiratória depois tem a parada cardíaca, que é mais grave. Você está vendo? Então essa situação foi riqueira. Quem é que não já viu uma pessoa condicionada? Um colega condicionada? Todo mundo vê isso.